Cauã, tu vai, 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 nós vamos vindo pra onde? Vamos ver o negócio que tá demorando demais, não? Você não acha que nós já estamos cansados de esperar essa piscirica desse disco? O disco não chega? Mais de meia hora, né? Mais de meia hora já esperando aqui. E o Cauã já tá bravo querendo derrubar esse barraquinho aqui. Esse negócio não vem, assim. Nós vamos nos ter que ir nesse disco saber se é palmeira. Porque fala que esse mar tem até jacaré. E aí a gente vai descobrir, né Cauã? Será que ela vai se chorar? Cauã! Cauã, pode chorar que eu fico aqui do lado. E aí, agora nós estamos indo pro nosso passeio. Nosso passeio de disco. Esse mar maravilhoso, olha aqui, olha aqui. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.